Meu nome na realidade é Vitor de Paulo Oliveira, tenho 17 anos Sou participante de um grupo chamado FP Crew Que contém dois elementos do hip hop Sou do Vila Porto, ali perto do Parque Municipal, aqui em Baruri mesmo E é isso E conta pra nós, irmão, qual que foi o seu primeiro contato com a música, assim, em si, com a música em si, assim, que você tem lembranças? Mano, eu nasci nessa fita de berço evangélico, tá ligado? Então eu sempre tive muito contato com o gospel e com o MPB, mano Meu pai, ele sempre teve essa influência também de fazer música, tá ligado? Ele puxava mais pro samba, pro reggae Legal E aí eu sempre fui essa fita, mas comecei sempre, a partir do meu pai, ele sempre me passou essa ideia de MPB, de samba e do gospel também, que sempre teve muito presente na minha vida Legal, cara E qual que foi o seu primeiro rap, cara, que você ouviu, assim, que você tem lembranças? Mano, o primeiro rap foi um rapper gospel, mano, de Jail Piste, tá ligado? Oh, de Jail Piste De Jail Piste, daquele CDzão lá que tinha, acho que era novecentos e tanto, né? Uma coletão Alguma coisa, que era aquela capa de CD que ele ficava de braço aberto lá, tá ligado? Ah, pode ir lá Mano, foi o primeiro CD que eu ouvi dele, mano Da hora Pode ser o piste, mano E no rap, assim, você tem alguma influência? Fala suas influências pra nós Mano, eu não falo que eu sou muito preso em alguém, tá ligado? Eu tenho muita essa diversidade, eu curto muito de quem, dos caras que tá perto de mim, que faz o som Oh, legal, isso é importante Eu gosto muito de uns MC que eu curto, é o Fábio Braza, tá ligado? Legal O do MC Do MC que, mano, ele tem uma ideologia pesada, ele sabe o que tá falando E ele tá fazendo história, tá ligado? Eu não curto nem esses caras que tá muito pra aparecer, pra brincar com o de rap Que o bagulho é ter um objetivo, tá ligado? Oh, legal, cara Pô, então, cara, eu tenho observado, acompanhado os seus trabalhos, cara A gente conversou bastante sobre isso um dia Você ganhou um beat, né? Do Lucas e 018 na raça Isso Você fez um som em cima dele, né? Isso Fala pra nós, cara, desse som aí que eu curti pra caramba, velho Tem uma pegada cristã, mas também aborda diversos assuntos O que que você procura dentro da sua música? Mano, a realidade é que eu fujo muito dessa ideia de fazer rap e gospel, tá ligado? Eu falo que eu não sou um cara que faz rap e gospel Eu sou um cristão que faz rap, simplesmente, mano Meu objetivo é passar uma mensagem, eu acredito em algo e vou lutar por isso, tá ligado? A música que eu gravei foi Pavarotti Isso Que tanto que juntou com a letra e o beat Que o beat falava, se é pra ouvir só lalala, eu prefiro ser Pavarotti, tá ligado? E, mano, se for pra ouvir só abobrinha, só pra ouvir Groselha, mano Eu prefiro ouvir essas óperas, tá ligado? Tipo isso, mano E esse é o meu objetivo, mano Passar uma ideia, uma ideologia E que nem eu falo numa poesia que até mandei lá na batalha, mano Eu odeio religião, tá ligado? Essa fita de religião não tem nada a ver Mas, porém, eu amo Deus, então essa é a minha viagem, mano Pô, pesado Esse é o meu objetivo Passar uma ideia, uma ideologia, mano Tá ligado? Da hora demais, mano Você é considerado, junto com o Thiago e com o Kant, o maior campeão da Batalha da Aldeia Três vezes campeão Pô, cara Fala um pouco da Batalha da Aldeia aí, cara O que você acha da pegada O que você tem observado Aponta algumas coisas aí pra nós Mano, na fita é que a Batalha da Aldeia, mano Me ajudou muito nesse barato, tá ligado? Sempre tive muito... Esse barato sempre foi um bagulho de sonho pra mim, tá ligado? Desde pequenininho vendo vídeo na internet Eu falo, mano, se um dia eu tiver batalhando eu tô estourado, mano Fazer os versos em casa, tá ligado? E eu comecei... Tanto que eu comecei fazendo freestyle, tipo, usando minha mãe, tá ligado? Zona minha mãe, meu pai, em casa, as cachorras E você começou com freestyle e rap Qual... Com que idade? Mano, acho que uns 13 anos, tá ligado? Em escola, tal Que na realidade eu comecei nessa fita do hip hop Com os baratos de break Do elemento do break, tá ligado? Aham Eu comecei E aí depois eu vendo o vídeo de break Deu uma batalha lá Que eu lembro até hoje Foi uma batalha do Emicida vs Brigante Aí eu vi o barato e falei Nossa, mano, pesado Aí eu comecei Aí que eu... Aí que eu comecei essa fita, tá ligado? Deu começar, tipo, usar a minha mãe As cachorras em casa fazendo frita, tá ligado? E aí que eu, mano Sempre queria... Queria poder participar de um evento, tá ligado? E aí que eu... Que aí aconteceu a batalha da aldeia, mano Tanto que eu digo Que eu comecei a ficar fixo em batalha lá Pô, legal, cara E aí, Tatu? Você falou no começo da entrevista Que você faz parte do coletivo Da CRIU, FP CRIU FP CRIU Me fala um pouco do trabalho aí, cara O que que significa FP CRIU Como que é a caminhada de vocês aí? Pode crer Então, FP CRIU vem de fora do padrão, tá ligado? A gente tava pensando muito nessa fita Que, bom, são três integrantes E na realidade, na CRIU só eu faço rap E os outros são dançarinos de break, tá ligado? Uu, da hora E aí a gente tava pensando muito nessa fita Porque nós três seguimos essa ideologia Tipo, de seguir a Bíblia, tá ligado? Só que a gente... A gente sempre pensou que Mano, pra gente fazer a nossa arte Independente de como A gente não tem que seguir um padrão, tá ligado? E aí que veio fora do padrão CRIU Tá ligado? A gente começou, mano Tem questão de meses Foi nesse ano mesmo Que é com o B-Boy Lucas E com o B-Boy José E, mano Nosso objetivo é passar Essa ideologia mesmo, tá ligado? Tipo, a arte A liberdade de expressão, tá ligado? E independente do que você acredita Você pode ser o que você é, tá ligado? E muita essa coisa de Deus te aceita Do jeito que você é também, mano Independente do jeito que você gosta de agir De se vestir, mano Você pode ser o que você é, tá ligado? Legal, cara E os nomes deles são bíblicos, né? Dos caras que tem a cruz É, pode crer É, da hora Qual que foi a sua batalha mais difícil, cara? Que você considera a mais difícil, assim? A sua predileta, a sua divina mais difícil? Pode crer Mano, a mais difícil pra mim, mano Acho que foi a contra o Kral, tá ligado? A revanche Porque foi uma fita que, mano Foi a primeira vez que eu batalhei Naquele primeiro vídeo que saiu Foi a primeira vez que eu batalhei Que eu colhei numa batalha, tá ligado? Foi a primeira vez na vida que eu batalhei, tá ligado? Caraca E aí que eu cheguei na final já, tá ligado? Aí eu falei, caraca, maior sorte E aí todo mundo ficava falando Mano, você tem que batalhar com ele de novo Que foi injusto, pá Faz quanto tempo que foi essa primeira batalha? Mano, faz dois anos, eu acho 2014 que eu batalhei, tá ligado? Faz tempo, hein? Faz Você tem que batalhar de novo com ele E aí que, tipo, é aquela fita Você tá esperando um bagulho E quando aparece pra você Você fica meio nervoso, tá ligado? Mas foi uma fita que foi da hora Foi tranquilo Eu acho que eu esperava ficar mais nervoso Com a oportunidade dessa Mas foi tranquilo pra mim Em relação a que eu mais gostei, mano Que eu já mandei Eu acho que foi o bate e volta contra o China, tá ligado? Eu gostei pra poxa dessa batalha, mano Do meu desempenho, tá ligado? Pode crer Como é a maneira que você chamou o público, né? Isso, foi Tudo isso, tá ligado? Tipo, as respostas Veio muito rápido na minha mente E tudo bem que eu gosto bastante Dessa fita do bate e volta, tá ligado? Acho que meu andamento é bem melhor No bate e volta do que no 30 segundos Mas pra mim O bate e volta contra o China Foi o que eu mais curti De mim, tá ligado? Ai, ô China Essa noite Cê pede cuidado Te chuto da O.S. até o azul Quem chega pesado Nada no passado Bem improvisado Tá ligado? O parceiro que na batalha Não passa de coitado E cê vê que cê não tá contente Bicha do Fifty Cent Minha pancada agora Cê sente Cê vê que o intuito Você se incomoda Você não faz socorro Impliquei Tô indicadora de roda Primeza Tizão Vai vendo É Fifty Cent Mano É o seu talento Tá valendo Tá ligado? Eu não quero diminuir o Tizão E hoje cê vai tomar tiro Mas não vai sair Viva Ai, você vê que cê não anda bem É China No meu país Você não vale Nenhum Ien É isso O meu país O meu rap E trote de mim Cê tementa Que o pai Ele é sua treca Pra ver como Seu verso é triste Cê é China Com o ônibus E o seu burro Seu país Nem existe Não sei O meu país O meu país Eu não sei É o meu país O que é milagre Ah, você vê que Sozinha Não é contundente Meu país Não existe Eu te mando O palco O continente E que se fenda Cê vê que Cê é uma meletriz Que se encontra o país O que importa é que eu bota com a tua raiz Improvisado Mano, cê tá rimando Remixado E tem algum MC que você nunca batalhou E você tem vontade de batalhar? Mano, tenho vontade de batalhar Com muita treta Deixa eu ver, mano Tem uns MC que eu tenho vontade de batalhar Assim, quem eu... Do Brasil, pode ser do Brasil inteiro Quem eu vi agora Foi o Mota, tá ligado? Aham Esse Mota Que eu não... Mas ele rimou bem Eu acho da hora De ser batalhar com um cara Que mandar bem Porque acho que dois MC de desempenho É uma batalha que motiva o público Tá ligado? Com certeza Então o Mota Mano Eu acho que Eu nunca tive muito esse bagulho De rixa, tá ligado? Mas esses caras Que tem mais a possibilidade De acontecer São os caras Que eu acho mais da hora Assim Que eu tenho vontade de batalhar Pode crer Cara Legal E... Vontade de fazer um som junto Assim, cara Tem alguma pessoa Que você tem vontade De fazer um som junto Escrever Ah, mano Aí a gente entra Naquela questão de referência Tá ligado? Aham Que aí, tipo, mano Fábio Brasa Do MC Que são os caras de influência Pra você Aí você fala Mano Quero gravar um som Com esse cara Tá ligado? Porque que nem uma fita Que até o Marechal postou Tá ligado? Que a gente Escuta o que a gente quer ser Tá ligado? Opa, mano A gente não segue conselho De uma pessoa Que a gente Que não é ninguém Pra gente Tá ligado? Então, mano O fato Eu penso muito nisso Então, mano Eu gostaria de poder gravar Com esses caras Tá ligado? Salve, Tatu Aí, irmão Tem alguma pergunta Que eu não fiz, cara Que você gostaria de responder? Pode crer, mano Tem Eu sou muito inserido Nesse bagulho de rap Tá ligado? E os MC Eles tão muito com essas fitas De um atacar o outro Tá ligado? Esse bagulho de De fazer diss Tá muito na moda Tá ligado? Tanto que eu tô Elaborando uma letra Até mandei mensagem Pro Sigla Do estúdio Supernova Records Que eu tô querendo Boombap Pra mandar esse toque, mano Que eu escrevi uma diss Pra mim mesmo Tá ligado? Porque, mano Se a gente tem que ser melhor Que alguém A gente tem que ser melhor Que a gente mesmo A cada dia Tá ligado? E parar com essas patifarias De atacar o outro Porque se o rap É fazer progresso Pro Brasil Se acontecer uma guerra civil Entre o rap Tá ligado? Não vai chegar um tempo Que as pessoas Não vão conseguir mais Dar a mão pro outro Pra levantar o Brasil inteiro Então eu acho que Essa fita de diss Aí pra outro MC Mano A gente tem que fazer diss Pra quem tá acabando Com o Brasil A gente tem que fazer diss Pra essa rapaziada aí Que tem o poder E que não tá exercendo O papel direito Tá ligado? Aí, Tatu Gostaria que você recitasse A letra do seu grupo aí Mostra o seu trabalho Pra nós aí, irmão Pode crer Vou mandar uma Pois deixa eu ver Eu sigo Assim, ó Eu sigo andando Carregando minha própria cruz No mundo onde o pecado é moda Escolhi Jesus Me estranham e não entendem Porém é simples e prático Eu sou aquele que o povo Titula como fanático O povo ataca, julga, fala Não entende minha missão Enquanto querem mudar minha roupa Revisto meu coração Com toda informação Trazida por aquele de Nazaré Esse fardo né Pra qualquer um Não adianta vir de migué Inspiração pra Malcom X E pra Luther King Vim com meu jab treinado Pois a terra é ringue Meu coração pulsa por revolução Mas o que o magrelo Do fundo do oeste pode fazer? Uma oração Deus, me ajude a honrar minha missão Pois a igreja virou ponte E o pastor virou ladrão Louvor e adoração virou show Meu evangelho é negado Pois vem em forma de flor Deus, me ajude nesse momento E eu já nem sei se tá valendo Os meus argumentos E aí Que sejamos igrejas Ainda que caiam os templos É isso Da hora, irmão Só queria agradecer você, meu parça Muito obrigado mesmo De coração Esperamos você colar em todas as batalhas Pode pá Tamo junto Representando conosco aí Da batalha da aldeia E pra fechar mesmo Com chave de ouro, mano Faz um freestyle cabuloso aí pra nós Quer um beat? Pode pá Solta um beat aí pra gente Ah, você que manda Só freestyle periculoso em ação Tatoo MC vai passando a sua visão Tio Que eu chego por aqui no freestyle Eu descarrego Vim passar a visão Pois vivo em terra de cego Difícil me parar Batalha da aldeia Aí cê vai ver que a coisa vai ficar feia Mano Foi o luto pra que o rap não pereça Político ouvi e nota Que eu vim pra ser uma dor de cabeça Tá ligado, meu parceiro Não sei se cê viu Eu sou o memo Não adianta tomar doril Que eu chego na sessão de rima improvisada Que não pega nada Cada palavra é bem elaborada Que eu chego na sessão Mando improvisação É rap na veia, mano E Deus no coração Que eu chego por aqui E rimo pra todo o Brasil Satisfação tá colando BDA e FP crew Que eu chego na sessão de rima improvisada Tá ligado que cada rima é bem elaborada FP crew, FP fora do padrão Pode pá, difícil Quero ver você me parar Tio Que eu chego aqui no recado Mando bem elaborado E aqui eu não sou é padronizado Tio Que eu chego na sessão Acabando com o freestyle FP crew, BDA Satisfação É nóis, é isso né Uuuuuh, palma do sessão Aplausos 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 Tchau, tchau.